Uma rua no setor Coimbra, próxima a um hipermercado, virou motivo de discussão na Câmara Municipal de Goiânia. A desapropriação do local para construir um shopping divide opiniões. De acordo com o projeto que tramita na Câmara, as ruas que circulam o hipermercado seriam diretamente atingidas, como a 278. A área seria desafetada para ampliação do empreendimento. O assunto deixou os ânimos na Câmara acirrados. De um lado, vereadores de situação, ou seja, da base aliada do prefeito, que defendem o projeto. Eu acho que é importante criar novos quadros de emprego para a Goiânia. E dica de passagem, é uma empresa goiana, a gente tem que apoiar as empresas que vão gerar receita e vão gerar trabalho. Eu sou de acordo que apoio essa ideia e porque também já estive lá no local e também não vai causar dano nenhum ao trânsito. Do outro, a oposição protesta. Nós pedimos vistas para que levassem informação à comunidade, também ao Ministério Público, às associações de moradores. O segundo aspecto é a questão histórica. O setor Coimbra já é um barro histórico da cidade, que merece uma atenção. Nós estamos falando lá em fechar ruas. E no meio dessa discussão, o morador que será mais atingido. Até agora eles não mexeram com nada de nós aqui não. Eu acho que não sei se vai mexer, entendeu? Mas eu acho que isso aí não é fora da lei. O projeto já passou pela CCJ, a principal comissão da Câmara Municipal. Inclusive, já foi aprovado em primeira votação. A líder do prefeito na casa, a vereadora Célia Valadão, pediu vistas do projeto. Agora não se sabe qual será o futuro dessa ideia. Agora não se sabe qual será o futuro dessa ideia.